Eu tô em canto, te tiro de budum, a grana eu faço, tem uma bloca esperando por um... Eu tô em canto, te tiro de budum... Não vou exponential para fazer nada. Esqueci, issorels. Só um pouco do fundo azul Não causa de um balanço Tá me falando de ninguém Que um pouco tem O que eu quero que eu quero O que eu quero que eu vou imaginar O que eu quero que eu quero Te enganhei Te enganhei E eu sou E o que eu quero que eu quero A minha vida não fugir Tenho uma duas beira E duas Tô com a dor na minha mochila 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 Eu não acho que eu seja bom